Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita bem gostosa, é o lagarto a molho madeira, maravilhoso, que eu amo muito, tá aqui o menino. Então pessoal, tá aqui ó, eu nem vi aqui quanto que deu em quilos, mas aí vocês olhem aí que vocês vão ver aí certinho, tá bom? Infelizmente tá tudo muito caro, mas a gente tem que fazer, a gente tem que comer, né? Pessoal, então aqui ó, hoje eu vou participar com vocês dessa receita maravilhosa, espero que vocês gostem, eu vou passar os ingredientes, mas a gente tem duas etapas pra fazer ele, tá? Então vamos lá, eu vou usar o champignon, tá? O cogumelo, tá bom? Aqui eu vou usar folha de louro, molho inglês, vou usar vinho, o meu é vinho suave, mas pode ser o seco, tá? O vinho tinto. Sal ou você pode colocar o caldo de carne, que também vai ficar gostoso. Aqui vamos utilizar o amido de milho, que é a maisena, aqui eu vou utilizar orégano, cebola, pimenta, que eu gosto, se quem não gosta não precisa pôr, alho, água, na hora que você vai começar a fazer a receita, você já deixa a água fervente, tá bom? Aqui então, agora pessoal, eu vou então cortar ele ao meio pra pôr na minha panela, panela, mas se você quiser fazer mais peças, ou se você tiver uma panela maior e quiser deixar inteira, que fica a critério de vocês. Então o meu eu vou dar uma limpeza nele aqui, eu vou cortar o meio pra pôr na panela de pressão, o meu eu vou levar na panela de pressão, aqui dentro eu coloquei somente o óleo, aqui eu tenho mais ou menos umas 5 colheres de sopa de óleo, tá bom? Então, pra adiantar, mas se você quiser fazer na panela comum também pode, vai demorar um pouquinho mais. Então, pessoal, aqui eu vou selar essa carne primeiro, bem seladinha, pra depois eu colocar água fervente sobre ele e colocar alguns dos temperos aqui já, pra ir tomando sabor, tá bom? Por último, a gente vai acrescentar o vinho, por último a gente vai acrescentar o molho inglês, o cogumelo, né, o champignon, e aqui a gente vai acrescentar a maizena, né, o amido de milho. Por último, então depois que eu selar essa carne e colocar água, eu já vou colocar a cebola, vou colocar o louro, vou colocar o orégano, vou colocar aqui o alho, né, a pimenta calabresa, o sal. E aí eu vou levar tudo na pressão pra ele já ir tomando gosto. Aí quando terminar esse processo dele estar cozido, não pode estar desmanchando. A hora que você colocar o garfo e ele entrar com facilidade, tá bom. Aí você tem que tirar dessa água, guarda a água, porque é ela que vai ser o nosso molho. Aí você vai colocar a carne já cozida dentro da geladeira, deixar esfriar pra você fatiar e a gente dar continuidade no molho, tá bom? Então bora lá, vamos fazer juntinho aí essa carne maravilhosa. Pessoal, aqui, ó, eu já fiz a limpeza, ó o tanto de cebola que eu tirei, né, que fica, né, que isso aqui endurece a minha carne, né. Eu deixei mais a parte da gordurinha aqui, ó, aí essa daqui eu não tirei, tá bom. Aí eu só tenho que tirar só essa pelinha por cima da gordura, tá vendo, ó, que eu deixei pra mostrar pra vocês, ó, essa pelinha aqui, ó, vocês têm que tirar, tá bom. Então, isso aqui deixa duro, ó, tá, então, aqui agora eu vou esquentar o óleo e a gente já vai selar essa carne. Pessoal, então agora eu vou colocar a carne pra selar, tá, não tem segredo, vocês vão virando ela até ficar douradinha, tá bom, ó. Aí agora aqui, ó, eu vou virando ela até ela ficar douradinha, já mostro pra vocês, tá bom. Faça aí, hein, que é uma delícia, muito bom. Eu sou apaixonada por esse prato. Pessoal, olha que lindeza que tá ficando. Agora eu vou colocar o alho, ó, eu piquei aqui, eu tenho uns 6, 7 dentes de alho, mais ou menos. Já pra ir tomando sabor. Vou colocar a cebola aqui também. Vou colocar, ó, uma, duas, quatro folhas de louro, ó. Vou colocar também uma pitada de orégano, uma pitada de pimenta calabresa, aí eu vou colocar o sal e vou dar uma misturadinha aqui, tá bom? Aí eu já mostro pra vocês, pra gente colocar a água e for na pressão. Esse, esse dourar a carne, pessoal, esse selar a carne, é importante que ele que vai dar o sabor no teu molho, viu? Aí que vai dar todo aquele sabor gostoso na sua carne, então tem que deixar bem douradinha, tá? Ó, pessoal, aí vocês deixam dar uma fritadinha nesse tempero que a gente colocou. Agora eu vou acrescentar, então, ó, a água fervente, tá? Ó, até cobrir. Aí, agora a gente vai levar na pressão. Esse molho aqui, vocês sabem que depois a gente vai utilizar ele pra acabar de finalizar. A gente vai acrescentar o vinho, o molho inglês, a maisena e o cogumelo. E vai acertar o tempero, tá bom? Então, esse molho que sobrar na panela, vocês não podem descartar, tá? Aqui eu vou deixar ele na pressão por 40 minutos e depois eu falo pra vocês se já está bom ou não, tá bom? Mas agora ele vai ficar na pressão por 40 minutos, tá? Pessoal, aqui, ó, eu já tirei o lagarto, ele já cozinhou. Ele ficou 1 hora e 10 minutos na pressão, tá? Com 40 minutos eu olhei, ele não estava bom ainda. Aí eu voltei e ele ficou ao todo 1 hora e 10, tá? Aqui, ó, ele está no pontão, agora eu vou levar ele pra esfriar na geladeira, tá? Pra depois a gente poder fatiar pra ele estar bem firminho. Aqui, esse molho, agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes pra gente fazer o molho madeira pra depois a gente colocar os pedaços fatiados dentro e deixar ferver um pouquinho, né? Cozinhar mais um pouquinho, pra depois a gente servir, tá bom? O pessoal faz aí que é maravilhoso, fica top. Muito, muito, muito bom. Pessoal, aqui, ó, eu já transferi o molho pra outro recipiente, né? Pode ser uma panela ou uma frigideira grande que você tenha. Aqui eu tirei o excesso do óleo, ó quanto o óleo sai. Tem que tirar, viu, pessoal? Já pensou ficar tudo isso dentro do seu molho? Tem que tirar o excesso do óleo, tá? Aqui, ó, eu vou acrescentar aqui, ó, o champignon. Bom, eu vou colocar aproximadamente duas colheres de molho inglês, duas colheres de sopa de molho inglês. E aqui eu tenho 240 ml de vinho tinto, pode ser seco ou suave, tá? E vou misturar com duas colheres bem cheias de maisena, tá? Aí eu vou misturar ali e já mostro pra vocês aqui como vai ficar esse molho, tá bom? Aguenta aí. Ó, pessoal, aqui eu já coloquei todos os ingredientes. Você vai experimentar teu molho e vai acertar o tempero, tá? Aí você vai experimentar o sal, como que tá, o sabor que ele está. E aí é só mexer. E se, caso, ficar mais durinho, você acrescenta um pouquinho mais de água, né? Ou vinho. E se ficar muito molinho, você pode acrescentar um pouco mais de maisena. E se você não tiver a maisena, que é o amido de milho, você pode fazer com a farinha de trigo também, que ela vai engrossar, tá bom? Então, se você não tiver um, substitua pelo outro, tá? Tanto faz a maisena quanto a farinha de trigo, vai dar certo aqui também, tá bom? Então, ó, é só mexer, tá? Aí, assim que der o ponto, eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, aqui já deu o ponto, ó. Ficou maravilhoso. Ele não pode virar um mingau, né, pessoal? Ele tem que continuar líquido, mas você vê que ele engrossou, né? Porque depois a gente ainda vai colocar a carne aqui dentro, pra ela ferver um pouco com esse molho. Se você deixar igual o mingau, vai estragar o ponto do seu molho, tá? Então, deixe mais líquido, não deixe tão grosso, tá bom? É uma dica aí pra vocês, tá certo? Então, aqui o molho já está pronto, eu vou desligar o fogo. E agora eu vou esperar pra gente fatiar a carne e colocar aqui. Pessoal, o cheiro está incrível. Faz aí, hein? E dá pra ganhar aquele dinheirinho, hein? Pessoal, aqui o molho, eu acrescentei, ó. Eu achei que estava faltando alguma coisa. Estava assim, né? Mas ainda faltava um tchan. Eu coloquei por conta e risco, duas colheres de sopa de mostarda. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Agora, uma coisa que eu gostaria que vocês colocassem aí, que não deixe faltar, é a noz moscada. Tá bom? Então, vocês ralam aí meia noz moscada ou uma noz moscada. Você vai experimentar o sabor. Quem quiser colocar uma colherzinha de café, de curry, coloque que vai dar um tchan também. Que vai dar um sabor todo especial, tá? Fica maravilhoso. Então, fica a critério de vocês, né? Coloquei também cheiro verde desidratado, porque depois a gente vai ferver, então, um pouquinho. Cozinhar mais um pouquinho aquela carne, pra dar um sabor nela e servir. Então, pessoal, faça, porque fica muito bom. Maravilhoso de verdade, viu? Sabor incrível. Ó, pessoal, aqui eu já cortei, ó. Tá? Vocês vão cortar da espessura que vocês quiserem. Só tomem cuidado pra não deixar ele muito molinho, porque senão depois ele vai desfiar. E aqui, ó. E deixe ele esfriar bem, tá? Na hora que você cozinhar muito ele, ele pode desfiar. E nas viradinhas dele, ele fica molinho, né? Então, fica fácil desfiar, tá? Então, tome cuidado por isso, ó. Igual aqui, ó. Tá vendo? Então, pessoal, agora eu vou colocar esse lagarto aqui, ó. Eu vou deixar, dar uma fervurinha nele. E já, já eu mostro pra vocês, então. Faz aí, hein? Pessoal, olha que maravilha. Perfeito. Olha, o pessoal ficou muito gostoso, muito saboroso. Vale muito a pena vocês fazerem. Deixa eu pegar uma colher aqui, pra mostrar pra vocês aqui. Que eu nem vou tirar daqui. Olha, pessoal. Opa! Aguenta aí. Olha que lindeza, ó. Gente, faz aí. Dá pra... Quem faz marmitex, né? Fica show. Pra servir aí, num evento, né? Faça, que o pessoal da sua família vai amar. Seus amigos vão gostar muito. Pode fazer sem medo, que ficou top. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa receita, da nossa dica de hoje. Ficou show. Pessoal, beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, com essas delícias aqui, ó. Pra vocês. Faz aí, pessoal. Show de bola, hein? Muito bom. E o sabor ficou incrível.